Gente linda, Havaianas, quem é que não adora, né gente? Cada modelo você fica confortável e elegante, é claro, e a mamãezona adora, não adora? Então gente, dá uma espiadinha nessas opções que você tem de presente agora para o dia das mães. São vários os kits, né? Ó, tem kit a partir de R$ 68,10, a partir de R$ 165,10 e nesses kits você ganha o case. Olha que lindo! Ah, eu amei, não é legal? Você viu que opção? Gente, olha que espetáculo esse modelo aqui. Deixa eu mostrar porque tá um encanto, não tá? É Havaianas, todo mundo conhece, todo mundo confia a qualidade para você, conforto e elegância. Você nunca perde a classe, a sua mãe vai ficar lindona. Então corre, já anota aí o telefone, porque você encontra muitas opções. O telefone é o 2059-2335 Havaianas e é claro que aqui no Shopping Aricanduva vem arrasar você também.